Axé, pessoal! Um salve a todos do canal Tudo Sobre um Banda. Pessoal, vocês sabiam que a palavra religião vem do termo religare, que quer dizer religar o ser humano ao sagrado? E você sabia também que além da religião significar ligar o ser humano ao sagrado, ela também significa cuidar um dos outros? Isso mesmo, religião quer dizer cuidar um dos outros como nós mesmos. Você sabia disso? Mas o que você não sabia, acompanhe esse vídeo até o fim, o que você não sabia é que a dengue aqui no Brasil já está atingindo aí 3 milhões de infectados. E se você ainda não sabe, já tem aí a contagem de mais de mil pessoas mortas por conta da dengue. É isso mesmo, pessoal. Então vamos praticar a nossa religião e cuidar um dos outros. Se você não sabe, pessoal, para a gente poder explicar um pouquinho para vocês, a dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Esse mosquito se prolifera em águas paradas, como águas em potes, em garrafas. Por isso é muito importante que você previna e evite ao máximo deixar água parada na sua casa, no seu ambiente de trabalho ou em qualquer local que seja. Cuide do seu ambiente para que esse mosquito não se prolifere. E ainda mais, é claro, esse mosquito infectado, ele vai picar você e outras pessoas ao redor. E isso contaminando cada vez mais, mais e mais pessoas. E isso é prejudicial à saúde e prejudicial a nós, seres humanos. Então é muito importante que você pratique a sua religião cuidando de você, se ligando ao sagrado e cuidando do próximo. Tome bastante cuidado com a dengue. Uma doença muito grave e está se espalhando cada vez mais. Para quem não sabe, os efeitos que a dengue causa, a dengue, pessoal, é as pessoas infectadas por esse vírus, pela segunda vez, tem um risco significativamente maior de desenvolver doenças graves. Isso mesmo. E os sintomas são a febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares. Em casos graves, a hemorragia intensa e choque hemorrágico. É quando uma pessoa perde mais de 20% do seu sangue ou fluido corporal. O que pode, muitas das vezes, ser fatal. O tratamento inclui ingestão de líquidos e analgésicos. Mas o mais importante é que você cuide para que essa doença não se prolifere cada vez mais. Então, vamos evitar deixar a água parada, vamos cuidar do seu lar, da sua casa e cuidar dos próximos, daquela pessoa que está ao seu redor, da sua família e de você mesmo. Então, não esqueça, pratica a sua religião e vamos combater a dengue. Axé! Axé! Obrigado.